Olá meus amigos, graça e paz a todos, eu me chamo Nemuel, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje meus amigos, eu quero trazer um vídeo aqui para ajudar você a recuperar sua conta GovBR sem ter acesso ao seu e-mail ou ao seu telefone. Essa dica que eu vou passar aqui para vocês me ajudou a resolver o problema, pois quando eu quis ter acesso aqui no aplicativo Meu INSS, ele pede para você entrar com a sua conta do GovBR. Então o aplicativo do Meu INSS vai lhe direcionar aqui para essa página do GovBR, aqui você vai colocar a sua CPF e depois ele vai pedir a sua sênia. E é aqui meus amigos, que está o grande problema, por causa que muitas pessoas não têm o acesso ao e-mail, ao telefone a qual foi feita a conta do GovBR. Então meus amigos, eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo de como vocês podem resolver esse problema, estar recuperando a conta GovBR sem ter acesso ao e-mail e ao número do telefone. Então vai ser um vídeo um pouco longo, porque eu vou mostrar passo a passo como vocês vão fazer, e do início ao fim. Então já te convido, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, pois eu quero estar trazendo aqui soluções como essa. E também convido você a deixar o seu like para fortalecer aqui o nosso trabalho. Meus amigos, se você puder também compartilhar esse vídeo com outras pessoas, eu fico muito agradecido, porque desta forma vamos estar ajudando aí mais pessoas que também precisam saber dessa dica. Então acompanhe o nosso tutorial. Para você recuperar, meus amigos, a sua conta GovBR, você vai precisar entrar no link que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, que é por meio dele que nós vamos ter aqui acesso à recuperação da nossa conta GovBR. Ok? Meus amigos, se por acaso aparecer essa mensagem aqui para vocês, quando vocês acessarem o link, vocês vêm aqui embaixo, é avançado. E clica aqui em ir para portalserviços.economia.govbr, não seguro, ok? É normal aparecer essa mensagem, mas não se preocupe, tá? Porque como você vai fazer pelo celular, é normal que essa mensagem apareça para vocês, tá? Então, meus amigos, aqui nesta página você vai colocar os seus dados direitinho, como está pedindo, tá? Nome, CPF, um e-mail de confiança, tá? Comendo que você anote tudo direitinho, o seu e-mail e a sua senha, tá? Se você não tiver, é preciso criar um e-mail, tá? De preferência de e-mail, para você colocar aqui, anotar direitinho a senha, que é por meio dele que você vai ter acesso aí na sua conta e poder dessa forma recuperar aí, tá? O acesso, então coloca o seu e-mail, a confirmação do e-mail, o assunto é não conseguir recuperar a minha conta, né? Preciso incluir, alterar meu e-mail, tudo mais. Aqui, serviço, você coloca outros, tá ok? Aqui embaixo, você vai colocar o seu nome, tá? Eu, fulano de tal, portador do CPF, coloca CPF, autoriza o Ministério da Economia a alterar meus dados cadastrais da plataforma de autenticação do login único, né? Gov.br. E aqui a cidade, tá? Onde você mora. De preferência, você coloca aqui o endereço onde você mora, né? Nome da sua rua, da sua cidade, do seu bairro, ou então do município que você mora. Coloca aí os seus dados direitinho, tá? Conforme está no seu talão de luz. Agora aqui, meus amigos, é muito importante, tá? Aqui você vai bater de antemão uma foto da forma como está pedindo aqui, ó. Você vai pegar aqui a sua identidade, vai colocar na sua frente e bater uma selfie, tá? Ou então você pode bater uma foto, mandar alguém bater uma foto aí sua, tá? Que é para você anexar aqui, ó, como um documento para você poder enviar, tá ok? Aí aqui, meus amigos, você vai vir escolher arquivo. Ele vai enviar você lá para a sua galeria, aonde vai estar a foto, tá? Para você poder enviar. De preferência, que a sua foto seja legível, não escuro, tá? É com uma roupa não muito decotada. Uma roupa como se fosse para você tirar seu documento. E aqui embaixo, você, de antemão também, tá? Tire uma foto da frente e da costa da sua identidade. E junta, tá? Faz aí, pede para alguém fazer uma montagem, tá? E junta as duas fotos só numa imagem, tá? Para você poder enviar. E você vai fazer o mesmo processo de novo. Vai escolher arquivo. Aí vai lá na sua galeria. Escolhe a foto, tá? E automaticamente a foto vai carregar aqui. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Como funciona. Vamos pegar aqui uma foto qualquer. Ó, automaticamente aqui carregou, tá? Caso você clique numa imagem errada, você vem aqui, ó. Na lixeirinha. E automaticamente, né? A imagem sai aqui, tá? E você volta de novo e faz o mesmo processo, tá? Para enviar. Feito isso, meus amigos, tá? Deixa eu ver se eu não me esqueci nada aqui. Não. Feito isso aqui. Você, então, vem aqui, ó. Enviar solicitação. Solicitação. Após enviar, meus amigos, a solicitação. Você, então, vai ter que aguardar o e-mail. Que eles vão enviar para você. Dando aí as orientações de como você pode ter acesso novamente. Na sua conta GovBR. É esse o processo aqui simples, tá? Que você tem que fazer. Para poder conseguir aí a recuperação da sua conta. Então, até aqui. Espero que eu tenha explicado direitinho para você. É só seguir os passos a passos aqui, tá ok? E enviar e aguardar o e-mail. Então, meus amigos, eu já recebi o e-mail. E vou agora mostrar para vocês o passo a passo para estar recuperando aí a sua conta GovBR. Tá? Por meio deste processo aqui. Que eu estou mostrando para vocês. Então, meus amigos, eu estou aqui no meu Gmail. No dia 22 de outubro, foi o dia que eu fiz o processo. Tá aqui o e-mail que eles me enviaram, tá? Na mesma hora em que eu fiz toda a solicitação para estarmos cadastrando o novo e-mail. Para eu poder ter acesso lá na minha conta. Eles me enviaram esse e-mail aqui, ó. 22 de outubro, tá? E isso foi numa sexta-feira. E agora, dia 1º de novembro, eu recebi aqui, ó. Vou mostrar para vocês. O e-mail. Ó, informamos que o e-mail associado à sua conta acesso, o GovBR, foi alterado conforme solicitado. E aqui está dizendo, segue o passo a passo para definir uma nova sênia. Acesse o site do GovBR, lá informe o CPF, clique no botão azul, continuar. Então, vai explicando direitinho aqui o passo a passo para você fazer, para definir uma nova sênia. E aí, dessa forma, você pode ter acesso ao aplicativo, à sua conta do GovBR. Então, vamos aí, fazer aqui todo este processo agora. Então, meus amigos, para nós estarmos recuperando aí a nossa conta do GovBR, e ter acesso também ao meu NSS, é muito simples. Acesse o aplicativo, coloque o seu CPF, clique em continuar. E aonde vai pedir a sênia, você vem aqui embaixo, ó. Esqueci minha sênia. Confirme que você não é um robô, mas é uma pessoa. Avançar. E escolhe aqui a opção de recuperação de conta, pelo e-mail que nós já cadastramos lá. Já atualizamos, na verdade. Aqui, novamente, confirma que você é uma pessoa e não um robô. E eles vão enviar um código para o seu e-mail. Esse código é importante, tá? Para você cadastrar uma nova sênia aqui no aplicativo GovBR, tá? Da sua conta. Então, vamos aqui copiar o código que eles enviaram. Vamos colar aqui. E avançar. Agora, meus amigos, é só você cadastrar uma nova sênia aí de acesso à sua conta do GovBR. Eu vou deixar aqui um exemplo, tá? Para vocês, de como vocês podem criar a sênia de vocês aí, seguindo aqui a exigência, tá? Do site do GovBR. Agora, eu vou dar uma pausa para vocês e depois retorno aí, pois eu vou criar a minha nova sênia de acesso. Então, meus amigos, seguindo aqui essa última etapa, você vai já ter acesso, normalmente, aí na sua conta GovBR. E também pode acessar o seu aplicativo do meu INSS. É uma dica que, para mim, deu certo, como vocês podem ver. E, com certeza, vai ajudar aí você que não tem acesso ao seu e-mail, nem ao número de telefone a qual foi cadastrado a sua conta. Então, a todos aí, um forte abraço. Deus abençoe. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Se inscreva no nosso canal e deixa aquele like para fortalecer aqui o nosso trabalho no YouTube. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.